é galera fazer aqui um videozinho pequeno não tão grande mostrando aqui rapidinho essa semana eu troquei esses dias acho que foi a semana passada eu acho eu coloquei quatro bobinas novas do meu carro quatro bobinas bosch nesse meu focus duratec e esqueci de fazer um vídeo mostrando como é que se testa as bobinas aí eu vou tirar aqui a tampa vou mostrar já com as bobinas novas eu vou tirar elas vocês verem o teste da centelha bem simplesinho dá pausazinho aqui rapidinho bom pessoal chama aqui meu pai para me ajudar aqui porque fazer sozinho aqui fica meio contra a mão segurar o celular e puxar aqui a bobina aqui eu já fui pegar a chave catraca aqui número 8 se não me engano foi a 8 vou achar que é bem bacaninha lembrando que essas tem bobina pessoal que é ruim você de você mexer porque é meio tem algumas bobinas que tem algumas partes metálicas e dá choque mas essa aqui dá no motor duratec ela é toda isolada tá vendo toda isolada ela de plástico duro não tem risco de choque elétrico não eu vou ligar aqui o carro vai mostrar isso aqui o carro aqui bom vamos pra lá vocês verem a centelha já lá bom vamos pra lá vocês verem a centelha já lá vou botar a bobina eu botei com a bobina nova bosta eu não vou mandar o pai tirar essa bobina não porque só pra você virar a centelha aí ó tá vendo com a bobina bota lá bota lá bota lá bota lá é bem simples pegou lá na bobina ó essa bobina da do motor duratec da bosta não precisa ter medo não porque ela é toda isolada não tem nenhuma parte metálica não aí pai pera 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 não vai aí pra você virar a centelha aí pegou vou botar pra fazer o teste lá ó fazendo isso aí nas quatro bobina se não tiver saindo essa centelha é porque a bobina tá ruim mas tá boa tá vendo ó vai me juntando aqui pra o... pra o... pra o... pra flauta agora é só não coloca o dedo aqui mas não coloca o dedo aqui pelo amor deus aqui é só preciso mostrar e ver como a foda de alumínio aí não bate nem o dedo já tá bastante tá vendo ó É isso aí, valeu, comece a se inscrever aí, curtir, compartilhar, valeu, um abraço, tchau, tchau.